A IDC 216 é uma resolução publicada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 2004 com o objetivo de dispor de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Serviços de alimentação são restaurantes, lanchonetes, padarias, estabelecimentos que manipulam, distribuem alimentos e que precisam adotar procedimentos de boas práticas na sua rotina para oferecer alimentos com condições higiênico-sanitárias de consumo para a população. Então, se você é um consultor de alimentos ou é um profissional da área de alimentos que deseja atuar nesse tipo de estabelecimento, você precisa conhecer com profundidade essa legislação. Ela vai ser a base de todo o seu trabalho, as adequações que você vai realizar no local, de todos os treinamentos que você vai realizar junto com a equipe, das documentações que você vai elaborar como manual, POPs, planilhas de controle. Toda a sua orientação, toda a sua supervisão em relação ao funcionamento desse estabelecimento, da rotina dos manipuladores, você vai depender desse conhecimento para fazer. Eu só vou orientar a equipe em relação a algo se isso vem de encontro, vem de acordo com o que a legislação exige. Então, em relação a uniformes, em relação aos cuidados com os alimentos, em relação às etapas do processo, todas as orientações que eu for dar para essa equipe, eu preciso ter como base esse meu conhecimento da legislação sanitária. Ela foi publicada em 2004 e desde então ela está vigente e todo estabelecimento precisa seguir essas exigências. Sejam estabelecimentos grandes ou pequenos, com muitos funcionários, poucos funcionários, com uma manipulação grande de alimentos ou poucos alimentos, não importa. O estabelecimento trabalha com manipulação de alimentos, oferecendo para os clientes alimentos de consumo imediato, ele precisa seguir a RDC 216. E ela é uma legislação que vai abordar vários assuntos, desde a instalação do local, sua edificação, seus móveis, utensílios e equipamentos, como esse local deve ser higienizado. E quando a gente fala de higienização, nós estamos falando de duas etapas, limpeza e desinfecção. A RDC 216 também vai falar sobre abastecimento de água, manejo de resíduos, controle de pragas. Vai trazer várias exigências relacionadas à saúde, à higiene pessoal e à capacitação dos manipuladores. Ela também vai tratar das etapas de recebimento, armazenamento, preparação dos alimentos, a exposição do alimento ao consumo, transporte do alimento preparado. Vai falar sobre documentações, como manual, popes e planilhas de controle. Sobre a responsabilidade do dono entender sobre boas práticas para responder pelo seu próprio negócio, o responsável pela manipulação dos alimentos do seu próprio estabelecimento. É muito importante que você, consultor de alimentos, ou se você, que é um profissional da área de alimentos, deseja atuar em outras áreas também, além da consultoria, como responsável técnico ou gestor de UAM, que você estude a legislação, que você entenda todas as exigências, todos os pontos que ela aborda, que você saiba interpretar essa legislação e mais do que isso, saiba implementar essa legislação, essas exigências na rotina dos manipuladores de alimentos. Aqui no consultor de alimentos, nós temos um curso completo sobre a RDC 216, que vai te ajudar não só a entender a legislação, mas saber interpretar o que ela exige e aplicar na rotina da equipe. Nesse curso completo, eu faço uma análise de cada ponto da legislação, para que você possa entender cada exigência, em relação a cada etapa do processo, você possa ver exemplos, como aplicar, como orientar a equipe, e como usar a legislação, de fato, no dia a dia, para que você se sinta mais seguro e preparado para implementar o que a legislação exige realmente na rotina dessa equipe. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso RDC 216, deixe o seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana nós temos novos vídeos para você que deseja entender mais sobre consultoria de alimentos. É só nos acompanhar para realmente poder ter acesso a esses conteúdos. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho